E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de XCOM 2 E cara, cara, só digo o seguinte mano, só digo o seguinte, ah, minha internet caiu Me desculpem Por fazer você sofrer tanta raiva, o tanto quanto eu tô sofrendo agora cara Porque eu sou tão idiota, tão idiota Que eu não vi essa porra desse engineering que tem como eu comprar a porcaria dos itens pra equipar os meus caras Tá ligado? Aqui tem como eu comprar as máquinas, as armas melhores, aqui tem como eu comprar as armaduras melhores Mas apesar de tudo as armaduras também utilizam os corpos lá dos caras, eu preciso também Mas enfim, isso é uma coisa que eu já devia ter olhado há muito tempo Apesar de que essas armaduras aqui, elas meio que tipo assim, é, liberaram um pouco tempo, né A arma, por exemplo, foi no último episódio que a gente fez a pesquisa pra liberar essas armas Então não tá tão ruim, mas eu não tinha visto de qualquer forma, né Eu não tinha visto Então tipo assim, mano, sério, sério, meu Deus E valeu aí pra quem avisou Apesar de que a maioria do povo, parece que quando eles estavam avisando Parece que eles queriam me matar ao invés de dar uma advertência Mas tudo bem A gente entende o nervosismo do povo Vamos lá Então aqui eu vou comprar algumas armas, tá galera Eu preciso de dar uma atualizada dos meus caras Porque vocês viram no último episódio que eles já começaram a ter umas armaduras bem mais potentes, né Inclusive a gente perdeu dois soldados no último episódio O que realmente foi uma coisa ruim pra caramba Mas um deles foi o Rock, eu fui os dois mais fracos da equipe, mas foram os soldados Então vamos lá Essa aqui, deixa eu ver Essa aqui é equipada nos Rangers Como se fosse a Shotgun atualizada Essa Magnetic Rifle é a Rifle mesmo, né Ele é equipada em unidades de suporte, né E inclusive eu tô com muito suporte Inclusive isso aqui vai ser bom Hum, eu acho que eu vou... Mas o problema, sabe qual que é o pequeno problema Mas aqui é caro pra caramba, velho É que é muito caro, sério Tanto isso quanto isso aqui também, mano É caro pra caralho, velho Tipo, esse aqui não é tão caro Esse aqui ainda vai de boa Mas aquele lá é caro pra caralho, mano Tá, eu vou tentar construir um desse aqui Eu vou tentar um desse aqui, beleza Então a gente vai ter aí Uma armadura E outro negócio A gente, no último episódio A gente não equipou A porra da armadura no cara meu A gente não equipou O que eu tenho que fazer? Hum O corpo em si O corpo em si Não pode ser completamente stable O que eu diria Por que os alienígenas Passaram tanto de problemas Para isolá-lo na barra Opa Opa Isso aqui é bom, hein Isso aqui faz com que Se o meu cara estiver num nível assim Tipo, o meu sniper tá num prédio Ele mata o inimigo que tá lá embaixo Esse... A ação dele atirar não custa ponto Não vai custar... Não, tipo, custa um ponto só Não vai iniciar o turno Ele pode atirar de novo Se ele quiser E esse aqui Que é o Quick Drown É... Eu posso pegar a pistola Atirar Que ele não vai custar ponto Tá ligado? Hum... É, não vai... Na verdade ele não vai finalizar o turno Provavelmente deve ser a mesma coisa Mas eu prefiro isso aqui, mano Prefiro isso aqui Com certeza Olha, mais um de HP O que é bom, na verdade Na verdade um de HP é bom pra caralho Eu tô... Hum... Supression ou demolition? Hum... Supression é aquele bagulho lá Que o meu cara fica Tirando no... No cara lá Que nem um louco Esse aqui é pra destruir o... A cobertura Eu prefiro suppression Porque granada já destrói a cobertura A gente já tem isso, né? E outra coisa também Deixa eu ver aqui no esqueminha aqui Ó, Guerrilla Tactic School Aqui eu vou dar uma olhada Ah... Tem como eu treinar, mano Tem como eu treinar eles, mano Isso é bom pra caramba Então, tá vendo? Galera, é o seguinte, mano O XCOM 2 Pro XCOM 1 Muda muita coisa E além disso Tem muito tempo que eu joguei o XCOM 1 Então eu não lembro de porcaria nenhuma, né? Porcaria nenhuma Porque eu joguei tanto jogo nesse período aí, mano Que, mano Nossa senhora Minha cabeça virou um inferno Então... Tipo assim Eu tô acostumando com a mecânica do jogo Tá ligado? Pode parecer que a série não tá no início Mas tá no início Essa série aqui vai ser gigantesca Tá gigantesca Então é o seguinte É... Eu ainda tô acostumando com a mecânica do jogo Certo? É... A estratégia, enfim A estratégia vai ser a mesma coisa, né? Mas a mecânica do jogo Que é foda de acostumar, mano É muita coisa E o tutorial não te dá base pra porra nenhuma Você vai ter que ir explorando Você vai ter que ir descobrindo, né? Então, beleza A gente tá precisando do que no nosso querido grupo? A gente tá precisando de ranger Tá precisando muito de ranger Então vamos fazer isso aí A gente tem um monte de coisa aqui pra pegar, mano Mas a gente não tem nada, né? A gente não tem supply A gente precisa de supply, cara Porque tem muita coisa interessante aqui, velho Mano, olha isso, mano Mais três de mobilidade Para os primeiros dois turnos de batalha Com o esquadrão permanecendo invisível, né? Isso é bom, mano Isso é bom pra caramba Principalmente pra quem grava Torna a batalha bem mais rápida Eu também penso nisso, galera Eu tenho que pensar nisso, né? Eu gravo, pô Eu tenho que fazer a coisa progredir, entendeu? Eu não posso ficar muito agarrado Numa certa coisinha O tempo inteiro Tem muito disso, mano Beleza Life Science Beleza, vamos lá E eu tava vendo vocês falando Sobre o Projeto Avatar Que se eu matar um Avatar Que eu diminuo o esqueminha lá Inclusive já aconteceu isso, né? Tá ok, gente Fez o negócio do Mutant Opa É um Granade Launcher avançado Plasma Granade O que que eu faço? Eu tento fazer essas pesquisas aqui Ah, vamos fazer isso aqui, né, mano O cara vai fazer A porra da autopsia De um turret A porra de um turret O cara Vamos lá Não pensei que eu poderia ter predictado esse resultado Mas é intrigante O Atlântico vai ter nenhum problema Estacionando armas completamente autonômicas Em próxima proximidade com as pessoas Em essas cidades Realmente mostra que o Atlântico vai ter cuidado A defesa matriz Recover Recover Nossa Defesas automáticas Que podem Podem Nossa São tipo de defesas Que podem ser Colocadas no campo de batalha Para me ajudar, mano Que é do Advint Que é do nosso análise Físicamente Os guardas de advent São bem similares As forças de advent E que eles são o produto De um produto de engenharia genética Que geralmente Mirra a forma humana A maioria das suas qualidades uníquas Vem de uma diferença Em equipamento e armadura Componentes Eu tenho certeza que Shen Teria um interesse Em examinamento Tá, velho Tá agarrado, velho Tá agarrado Só três, mano E o pior é que eu tô esperando A porcaria do negócio Ficar pronto lá, né, velho Ó Ficou pronto o Spider Suite Ó, maravilha Eita, gente Tá no máximo De consumo De um dia Um dia Pra porra ficar pronto Não é possível Não é possível Eu sei, velho Que tá no máximo De energia Vai construir outra Aqui Vai liberar mais energia Não tem problema Eu tenho certeza O bom é que essas utopias Vão liberando um monte De tecnologia, velho Um monte de equipamento Esse é o Mecha Esse é o Mecha Ah, ok Faz aí a pesquisinha Finalmente Eu ganho a conquista E tem como colocar Engenheiro Que aumenta O número de contatos Que eu posso ter, velho Nossa Isso é bom, mano Isso é bom, mano Isso é bom pra caralho Isso é muito bom Será que eu faço Isso aqui primeiro? Depois eu vou aqui Ou eu já vou aqui De uma vez Ah, agora que eu tô Terminando aqui, né, velho Beleza Maravilha Vamos fazer contato Aqui agora Finalmente Sim, não tem problema Bota engenheiros Lá no meu agulhinho Que vai aumentar O número de contatos Que a gente pode fazer Finalmente Vamos fazer contato Com essa porra Peraí Antes de a gente Fazer contato ali Deixa eu dar uma olhada Por aqui, né Só tem dois Eu tô precisando de mais dinheiro Para continuar Meio que expandindo Tá ligado Limpando aqui Hum Deixa eu ver aqui Também na eletricidade, né Como a gente construiu A gente pode construir Algumas coisas aqui Que talvez Sejam interessantes Não Defense Matrix Ah, esse aqui é pra defender Na verdade O nosso Avenger Esse aqui, velho Olha Tipo É, esse aqui é mais Pra combate mesmo Mano Só que O nosso supply Tá muito limitado Agora, tá ligado A gente tá bem Limitado Então É Acho que não vai ser Uma boa Ficar Fazendo isso, não Eu vou colocar um engenheiro Aqui, certo Deixa ele aí Tem algum aqui? Não tem nada Sendo construído aqui Então vamos fazer Alguma coisa O banho Não custa dinheiro Isso aqui, velho Então, tipo Já é uma coisa excelente, mano Vamos fazer um desse Vamos fazer um desse Esse aqui Botar um monte De pesquisa aqui Já pra fazer, tá ligado Já bota na sequência Já pra Não ficar à toa Quanto menos à toa Ficarem, melhor Outra coisa Deixa eu dar uma olhada aqui Ver o que a gente pode fazer Porra nenhuma Só tem esse Better Skin Esses bagulhos aqui Deixa eu ver isso aqui Ah, isso aqui é meio que Da visão, né Ah, mas eu não vou Construir agora, não Não vou gastar Um sopro aqui Não Mas é interessante É uma granada bem Tática Meio que da visão De uma região Yo O cara virou O cara virou Ranger A gente treinou ele Vocês lembram que a gente Tinha treinando Opa, peraí Vamos voltar aqui Tem como a gente treinar mais Eu vou treinar mais um Ranger, tá Mais um Ranger Mano, porque Ranger é muito bom, cara Ranger Pra mim Pro meu estilo de jogo É muito bom, tá Mano É muito bom É o cara que resolve, velho A maioria das vezes Mas vamos lá Vou colocar aqui mais um Sim E ele vai virar Ranger Isso Vai demorar sempre disso, tá tudo bem Aí, ó Já tô acostumando um pouco Com a mecânica do jogo Tem muita coisa que eu descobri nesse episódio Tá vendo Mano, de novo, velho Puta merda Eu sei, cara Beleza, beleza Tem um evento escondido aqui Que eu não sei o que que é Tá, eles tem duas coisas New Construction e Vigilance Provavelmente eu não vou ficar muito com aquele bônus de escondido Tá ligado Porque eles estão em alerta e E eles constroem mais rápido Nossa Tá de brincadeira, mano Olha, tem um supply drop ali Eles vão dar Eles vão ter um evento Que vão dar dois de De vergonha pra eles Beleza Olha Grimley Mark II Como eu posso dizer Eles estão completamente automáticos E armados com os dedos Ok, eu posso fazer isso aqui Ou isso aqui Vamos fazer esse Gauss-Web Olha, lá vamos fazendo bastante pesquisa, hein Estamos conseguindo progresso aqui Conseguindo destravar um monte de coisa já Eu ganho um engenheiro e 120 de Intel Recuperar o VIP Que tá no veículo dos Advent Vamos embora Vamos embora, moleque Depois eu volto lá pra fazer contato com eles de novo Vamos nas missões, né, mano A gente não pode perder oportunidades Realmente Principalmente de ganhar um engenheiro Que a gente tá precisando tanto, velho E que eu tô vendo lá Ele vai ser extremamente importante depois Porque ele faz produzir mais energia Faz produzir um monte de coisa, velho Deixa eu ver aqui Se tem como a gente construir alguma coisa Pior que a gente não tem dinheiro, mano A gente não tem grana Essa porra não tem grana Então vamos lá, tá Eu tenho um Ranger Tem dois, três Rangers Meu Deus Agora eu tenho muito Ranger Tá, agora eu tenho Ranger pra caralho Eu acho que eu não preciso de tanto Ranger Eu não sabia nem que eu tinha Tanto Ranger na minha vida É, só que eu vou ter que mandar A Stand Ranger mesmo E eu não tenho nenhum suporte Não, não tenho um especialista Assim Então, beleza Vamos equipar aqui o querido Mad Kit, né, do cara Peraí É o Grandling Peraí Calma Isso Pronto Equipou Tem que ser lentamente aqui pensando Eu posso aumentar a vida desse cara O que é bom Porque ele é o suporte Ele é o que cura Então ele não morrer É uma coisa bastante importante E deixa eu ver aqui O que eu posso fazer na arma dele, né Essa aqui é uma Ah Ele tá com a arma nova, né Ele já tá com a arma equipada Que é a rifle lá Maravilha O jogo já equipou automaticamente Tá Deixa eu ver o que eu posso fazer Critical chance Bonus action chance Clip size Aumenta o tamanho do cartucho Mesmo o cara errando o tiro Ele dá dano Um de dano Acho que eu vou aumentar o cartucho E vou Fazer isso aqui Que mesmo que ele erra o tiro Dá um de dano Isso ajuda Pra caramba Beleza A gente vai tentar Fazer o máximo aqui, galera Pra tentar Botar os carinhas bons Aqui pra nós Tá ligado Olha, esse aqui também Eu comprei duas dessas armas Eu não sei, cara Eu não sei Não sei como é que tá Funcionando essa porra Enfim Os dois estão com a arma A rifle evoluída Não lembro se eu comprei duas Ou se eu tinha construído uma E fiz a outra Eu não lembro Ok Eu posso Aumentar o tamanho Do cartucho Que interessante Também Como eu não tenho grenade Grenade geralmente é melhor E aumenta A chance de crítico Beleza Já tá ótimo Ah, e outra coisa Calma aí Calma Calma Eu posso equipar armaduras Então, deixa eu ver aqui Eu posso equipar armaduras Nesse cara Tem a Spider Suite E a Exo Suite Tá Eu vou equipar Nos caras melhores Essas armaduras Porque Sinceramente Eu não quero perder Os caras bons Não é mesmo Não tem nada contra Aquele cara lá Não tem nada contra ele Mas, né Vamos ser sinceros É a grande verdade Aqui nesse meu suporte Eu vou colocar Essa armadura muito louca Aqui, mano Que era pra ser Pra um Heavy, né Tipo um Mecha, mano Exo Armor É tipo um exoesqueleto Mesmo O próprio nome diz, né Beleza, meu querido E ele vem com Rocket Launcher, véi Gostei Gostei Ahn Vou me equipar Nessa mulherzinha aqui Primeiramente Vamos fazer um upgrade Nas armas Chance de matar Instantaneamente Mais 10% Com certeza Isso é interessante Loadout Eu vou colocar Spider Suite Nessa mulher Que é a que dá Mais mobilidade E tem chance De dodge, né De desviar Oh 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 louco A mulher agora Tem como Tacar o bagulho Pra subir Nos lugares Nossa Tem que construir Mais dessa armadura Essa armadura É muito boa Muito boa Vamos dar uma olhada Nos outros Hum Ok Bota isso aqui E agora Não tem mais armadura Não, né É, tem não Agora é só isso mesmo Vai com Deus Meu filho Vai com Deus Tem como customizar Galera Eu sei que tem como Eu sei que tem como Eu vejo muita gente Falando aí Ah, não sei o que E tal Eu sei Eu sei que tem como Eu que não uso mesmo E agora O meu sniper Hum Acho que tá de boa Já, né Tá, tá de boa Beleza então, galera No mesmo caso Não tá pronto A gente deu um ajuste Aqui, né Equipamos tudo Que tinha que equipar De melhoria de armas Essas coisas, né Galera E vamos lá, mano Já tá com 20 minutos De vídeo, hein, mano Mas vamos pelo menos Começar ou não Ou não Ou não Enfim, não Pelo menos vamos ver O objetivo aqui Vamos ver como é Que é o mapa Vamos ver como é Que tá as coisas aqui, né Ok, galerinha Então tá aqui Querida batalha Na cidade, né Mano, olha a vida Desses caras Que eu coloquei a armadura Mano, que delícia Não, dá até tesão De ver essa vida Isso Meu Deus E o cara que eu coloquei a armadura Além de aumentar a vida Ele dá um de armadura Olha lá Tem a armadura mesmo Então Meu Deus Tá poderoso Mas enfim, galera Eu vou deixar essa batalha Pro próximo episódio É complicado, mano Eu não O pior é que eu começo A fazer o vídeo Eu penso assim Mano, eu vou fazer um monte de coisa Nesse vídeo Mas ele não faz A coisa não rende Até porque também Nesse episódio aqui Eu fiz coisas De organização Tá ligado E vocês têm que ver Essas coisas Porque vai afetar Diretamente nos combates Então não tem como Eu cortar e falar Ah, eu vou fazer sozinho Sem vocês verem Vocês vão ficar perdidos Depois Tipo, ah, meu Deus O cara apareceu Com a armadura potente De onde surgiu Essa porra Tá ligado Então vocês têm que ver Mas enfim, galera Vou encerrar esse episódio Por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar o seu like Atação dos favoritos Se você também Curtir e compartilhar Esse vídeo Na página do Facebook Do canal Até na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixe novos comentários Que isso é muito importante E é isso aí, galera Muito obrigado E a gente vai todo mundo Voltar pra cima Fui